As coisas vulgares São as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que me marcam Amo E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva em instantes Morreram Morreram A chuva ouviu e calor O meu segredo à cidade E és que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva Há instantes Há instantes morreram A chuva ouviu e calor O meu segredo à cidade E és que ela bate no vidro Trazendo a saudade E és que ela bate no vidro Trazendo a saudade Tchau 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 E aí Obrigada.